O bombom de uva no pote é um doce muito fácil de fazer, que chama muita atenção, além de ser delicioso. E hoje eu vou te ensinar todos os segredos para fazer e vender essa delícia. Quer aprender? Então vem comigo! Oi, gente! Eu sou a Rafa Cabral e você está no canal de Confeitaria mais incrível dessa internet. Hoje eu vou te ensinar a fazer bombom de uva no pote, um doce que é sucesso garantido. Todo mundo pira, o contraste do docinho dos cremes com o azedinho da uva é uma coisa de outro mundo, além de ser muito fácil de fazer. E como sempre, esse vídeo vai ser super completo. Nele eu vou te ensinar o passo a passo da receita bem detalhado. A gente vai falar sobre embalagem, rendimento, validade, armazenamento e por quanto você pode vender. Então fica aí e assiste esse vídeo até o final. Bora para a receita então! As quantidades dos ingredientes você encontra por escrito na descrição desse vídeo. É só clicar em mostrar mais que fica aqui embaixo. Nós vamos começar preparando um creme branco para o nosso bombom de uva. Na panela eu coloco uma lata de leite condensado, 30 gramas de leite em pó e com o fuê eu misturo isso daqui muito bem. É sempre legal fazer isso porque o leite em pó é um pouco chatinho de dissolver, então assim a gente garante que ele vai se misturar direitinho. Em seguida eu acrescento uma caixinha de creme de leite, 200 ml de leite integral, dou mais uma misturadinha e coloco também 30 gramas de chocolate branco. Precisa ser chocolate mesmo, tá? Nada de usar cobertura aqui. Misturo muito bem isso daqui e vou levar para cozinhar em fogo de médio para baixo, mexendo sem parar com a espátula de silicone. A gente vai cozinhar até o ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. O nosso creme já ferveu, começou a engrossar e olhando assim parece que ele está muito líquido, mas depois de frio ele vai ganhar mais consistência. Para ver se está no ponto certo, eu passo uma colherzinha aqui nas costas da espátula e abre um caminho que não se fecha, tá vendo? Eu desligo o fogo, transfiro esse creme para um outro recipiente, cubro com plástico, encostando nele e levo para esfriar em geladeira. Agora nós vamos fazer o creme de chocolate. Na panela eu coloco uma lata de leite condensado e vou peneirar 30 gramas de chocolate em pó 50% cacau. É legal a gente peneirar porque sempre ficam uns gruminhos que não se dissolvem bem e aí eu misturo muito bem isso daqui até que se combine e o chocolate se dissolva por completo. Em seguida eu acrescento uma caixinha de creme de leite, 200 ml de leite integral, misturo mais uma vez. Gente, esse creme de leite que eu estou usando, ele é meio grossinho, então no começo ele fica com essas pelotinhas estranhas, mas depois se dissolve sem problemas. Coloco também 30 gramas de chocolate meio amargo ou ao leite e aqui a mesma coisa, tem que ser chocolate, nada de usar cobertura. Misturo muito bem e vou levar para cozinhar em fogo de médio para baixo, mexendo sem parar com uma espátula de silicone. Gente, o ponto é o mesmo do creme branco. O creme já ferveu, engrossou e parece que está líquido. Quando eu levanto a espátula ele ainda escorre bastante. Aí eu pego uma colherzinha, passo nas costas da minha espátula e abro um caminho que não se fecha. Eu desligo o fogo, transfiro o creme para outro recipiente, cubro com plástico encostando nele e levo para esfriar na geladeira. Agora nós vamos para a montagem dos bombons no pote, mas antes, deixa aquele joinha aqui embaixo para mim porque isso me ajuda muito no crescimento do canal. E se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho das notificações para você não perder nadinha do que sai por aqui. E se você quer ganhar dinheiro vendendo seus doces, vem conhecer os meus cursos online, que são super completos e muito didáticos. Com eles você vai faturar muito com seus doces, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com a confeitaria. Se você quer saber mais, é só clicar no primeiro link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Para a montagem dos nossos bombons, eu vou usar esse potinho aqui. Ele tem 220 ml, mas você pode fazer em potes menores também ou maiores, se preferir. Se quiser fazer em uma travessa, uma sobremesa para a minha família, dá super certo. Eu acho muito legal fazer aqueles potinhos de 150 ml também. Aqui eu já tenho as minhas uvas. Eu estou usando a uva Thompson, que é aquela verdinha sem semente. Precisa ser uma uva sem semente, tá gente? Pelo amor de Deus. Eu cortei as uvas ao meio, porque eu acho que colocando a uva inteira fica meio difícil de comer. Mas aí fica a seu critério. Se quiser usar inteira, não tem problema. Eu já higienizei as minhas uvas, sequei. E você pode fazer a mesma coisa com morangos também, se preferir. Meus cremes já esfriaram e eu coloquei os dois em sacos de confeitar com a ponta cortada, porque isso facilita bastante a nossa vida. Eu vou montar os potinhos em cima da balança para padronizar tudo bem bonitinho. Eu começo colocando uma camada do creme de chocolate no fundo. Eu fiz uma camada de 90 gramas. Agora eu vou colocar as uvas. Eu coloco elas assim em pé na lateral para ficar bem aparente e uma camada bem bonita. Se você quiser também, pode fazer o outro lado da uva virado para o pote, a parte que está cortada. E aí eu faço toda a volta com as uvinhas em pé, fica bem bonitinho. Aqui no meio eu coloco elas deitadinhas mesmo, porque é meio ruim delas ficarem paradas em pé. Agora eu venho com uma camada do creme branco e coloco aqui por cima. A camada também ficou com 90 gramas. Aí eu esqueci de falar, gente, a camada de uvas ficou com 55 gramas. E aí eu venho com uma colherzinha e espalho o creme branco. Eu já preenchi todos os potinhos e agora a gente vai colocar uma cobertura para o nosso bombom. Eu derreti 200 gramas de cobertura fracionada, porque eu quero fazer aquela casquinha em cima, como se fosse um bombom mesmo. Caso você queira, pode colocar também o chocolate ao invés da cobertura. Ou até mesmo fazer uma ganache, se você não quiser que essa cobertura endureça por completo. E aí, gente, a mesma coisa. Vim fazendo uma camadinha com a cobertura derretida. Fiz uma camada de 15 gramas e espalhei assim virando o potinho mesmo. Você pode passar uma colher também. E aí a gente leva uns minutinhos para a geladeira para essa cobertura endurecer. E pronto, agora é só tampar os potinhos. E aí é interessante que você coloque um adesivinho com o seu logo, com informações de validade, enfim. Gente, olha que coisa mais irresistível isso fica. Eu amo doces com uvas, são um dos meus preferidos. E os clientes amam também. E olha só, essa casquinha fica durinha, fica tipo um bombom mesmo. O recheio é super cremoso, não é enjoativo. Uma combinação perfeita. Agora vamos para as informações importantíssimas para a venda. Que eu sei que vocês ficam aí o vídeo inteiro esperando por este momento. Essa receita me rendeu 8 potinhos desses de 220 ml. E o doce ficou com peso final de 250 gramas. Gente, é um doce bem grande, tá? Como eu disse, você pode montar em potinhos menores também. Fica ótimo naquele potinho de 150 ml. A validade dos nossos bombons já montados é de até dois dias em geladeira. Isso por conta das uvas, né gente? Quando a gente usa fruta fresca em um doce, a validade dele cai bastante. A uva, ela não solta tanta água quanto o morango, por exemplo. Então dá para a gente deixar aí uns dois dias, que não corre o risco de avedar. Mais uma dica muito legal que eu tenho para te dar. Eu sempre dou nesses vídeos que a gente usa frutas frescas. Deixe os cremes já preparados na geladeira. Eles podem ser mantidos em geladeira por até 10 dias. Você pode até congelar por até 30 dias. E aí você vai montando os bombons à medida em que você receber pedidos, né? Seja no delivery, seja por encomenda, enfim. Você pode montar ali na hora. Isso vai facilitar muito a sua vida e te dar essa folga na validade. A minha sugestão é que você venda um potinho desse por no mínimo 15 reais. Gente, esse é um potão bem grande, com muita uva. E eu sei que tem gente que vai falar, na minha região eu não consigo vender por 100 reais. É muito caro. Gente, você tem que adaptar as coisas para a sua realidade. Você pode fazer tamanhos menores, como eu disse. E você vai conseguir vender mais barato. Mas lembre-se de sempre valorizar o seu trabalho. Aqui a gente está usando leite condensado, creme de leite, chocolate, uvas frescas. Então, obviamente, esse doce vai ter um valor mais alto. Não fica querendo mendigar as coisas não, tá? E se você não sabe precificar os seus doces, eu tenho um curso maravilhoso e completíssimo de precificação, com planilhas automáticas, que vão fazer todos os cálculos para você. Se você quer saber mais, o link do curso está aqui embaixo, na descrição. E aí, gostou dessa receita maravilhosa, gente? Isso é um sucesso. Quando você quiser essa receita, tira uma foto bem linda e me marca lá nos stories do Instagram. Que eu vou adorar ver. Um beijão e até o próximo vídeo.